E o Flamengo perdeu para o Aurilau E a internet já soltou os melhores memes É verdade pé de pano Podemos ver que os memes do cheirinho já começou a sair pé de pano O perfil do Paulo76 colocou ali Molhou o pé de frango do Flamengo Aí botou aqui uma foto do nariz cheirando pé de pano É o cheirinho Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo E já tem gente falando que o técnico do Flamengo vai embora para Portugal Vitor de saída Venha te informar que minha sogra piorou de novo E eu vou ter que ir embora para Portugal Agradeço a todos, comissão técnica, torcida Maior torcida que eu já vi Porém família em primeiro lugar Já matei minha sogra uma, mato duas Tchau O choro é livre, não dá para a gente reclamar, é isso que tem E o Baka Mitai disse Fico triste que é uma notícia dessa Eu não estou suportando mais Olha lá pé de pano Falaram que o Vasco e o Fluminense vem do Flamengo passar vergonha no Mundial Até o Kiko riu É verdade pé de pano, você tem razão Olha lá pé de pano A cara do Davi Luiz Está falando aqui o Emissan Eu só queria dar alegria para o meu povo E ele conseguiu É verdade pé de pano, principalmente os torcedores aí dos times rivais Estão bastante alegres Parabéns Davi Luiz, dessa vez você conseguiu O Chaclitos Tricolor disse As 10 maiores torcidas do Brasil nesse exato momento Aí colocou o Corinthians em primeiro São Paulo em segundo Palmeiras terceiro Vasco, Cruzeiro O Flamengo é o último Eles sumiram todos pé de pano E tem um torcedor do Atlético Mineiro totalmente triste com isso Eu fico muito triste com a notícia dessas Eu fico muito triste com a notícia dessas Tem gente que soltou no fogo esse pé de pano, pelo visto Não é todo mundo que está triste não Eu estou no limite, meu senhor E como bônus, né, vamos mostrar aqui qual que era o grito do Flamengo Antes de perder para o Aurilau Essa merece ver de novo Eles estavam falando que ia enfrentar o Real Madrid sem jogar com o Aurilau Olha lá a cara do Davi Luiz comemorando antes de ganhar pé de pano Nunca comemore antes Sim, o pé de pano é muito inteligente e sabidão É um cavalo muito inteligente Siga o pé de pano, ele é muito sabidão Valeu, pessoal! Eu não suporto mais Eu não tenho dormido mais Eu não consigo comer direito mais Eu não tenho vivido Eu não suporto mais Eu cheguei no limite Acabou!